Desistiu das séries, pessoal. Segundo o site Aqui Tem Fofoca, a RedeTV optou por não adquirir seriados crássicos, ou seja, antigos, provavelmente, devido à falta de espaço na grade. Isso é uma hipocrisia, né, gente? Como é que você tem na RedeTV? É espaço de grade. Priorizando a venda de horários para igrejas e informenciais, apesar da baixa audiência em certos horários. Apesar da baixa audiência? Não existe nem audiência. Se a gente parar para pensar, porque essas igrejas aí na TV aberta, muitas vezes elas zeram a audiência, né? Quase ninguém vê. Eu acho assim, gente, que os seriados, eles não faturam como a igreja fatura, porque a igreja é um horário vendido, e os seriados, geralmente, você compra em dólar, provavelmente. E eles não querem gastar. E também tem essa questão que, mesmo se eles quisessem gastar, não é um produto que rende, não é nem audiência, que eu acho que renderia alguns décimos bem a mais do que a igreja, mas não rende comercialmente, não monetiza, né? A gente percebe aí que a Globo, a Recall, a SBT, a Band exibem seriados, e muitas vezes eles passam um episódio praticamente na íntegra, com poucos intervalos comerciais. Porque não existe interesse comercial em anunciar num desenho ou numa série. Não que exista uma limitação, sabe, Watson, de série, de faturar, não existe. Os desenhos a gente sabe que existe nessa alimentação da publicidade infantil. As séries não, nem os filmes. Mas eles faturam bem pouco do que um produto nacional, porque na hora que é pra comercializar, gente, as empresas não vão querer pagar altos valores pra anunciar numa série, num filme. Elas vão querer um valor ali bem menor. Um filme até eu acho que fatura mais, né? Porque a gente percebe que a Globo e as outras emissoras, quando elas exibem filmes, a gente percebe que existe ali, né, gente, muitos comerciais, muitos intervalos comerciais. Então o filme fatura muito, comparando com o desenho e com a série. Só que a série é um produto que muitas vezes não fatura tanto, né? Mas eu acho que valeria apenas eles exibirem, até pra eu ter. Mas não vou dizer programação própria, gente, porque não é uma programação própria deles, não é uma produção deles, mas uma programação mais digna, porque você ficar vendendo espaço o tempo todo pra infomercial, pra igreja, eu acho uma perca de tempo. Eu acho que eles nunca vão conseguir se reerguer, sair dessa situação, enquanto eles ficarem independentes 100% da igreja. Eu entendo que a igreja sustenta a emissora, sustenta o caixa da emissora, paga, muitas das vezes, o salário dos funcionários, só que é muito ruim você ficar refém disso, sabe? Você precisa criar uma programação que seja comercialmente atrativa, tanto na audiência e tanto também, gente, num quesito comercial. Por exemplo, é igual a Sônia Brocha, a Sônia Bronquês e de sucesso na programação da RedeTV, porque você percebe que ela fica ali sendo uixada entre duas igrejas, e se eu não me engano, acho que a Igreja Universal, né? De uma da tarde até... É de uma da tarde? Ou é duas da tarde? Enfim, não me lembro. Mas é uma igreja ali que fica uma, duas horas no ar, e depois vem outra uma hora de igreja ali, você vê que ela fica sendo uixada nessa programação, e ela dá audiência. Uma boa audiência pro padrão da RedeTV, e ela dá também bastante faturamento. Toda hora aquela mulher se levanta pra faturar, gente. Então imagina se ela tivesse uma programação que jogasse mais ao favor. É fácil você chegar pra Claudete e falar, Claudete, seu programa é fracassado, seu programa não dá audiência, mas também como é que a mulher vai dar audiência, gente? Sendo que ela fica ali sanduichada também entre informenciais e igrejas. Não tem como você dar audiência pra isso, gente. Não tem como, sabe? Então é impreciso esse entendimento de tipo, cara, bora vender esse espaço, porque a gente não tem condição de gerir uma programação 100% própria, mas pelo menos não precisa ser tão... tão hiprocta, porque o que mais existe lá é espaço, sabe? E eles não querem fazer uma boa programação, eles não querem trazer isso pro público, sabe? Tipo assim, bora pegar essa programação aqui, bora criar, bora desenvolver programas que sejam populares, tipo o programa do Geraldo, o programa do Geraldo dá audiência, dá faturamento, ou seja, tem um público ali na RedeTV, só que eles administram aquela emissora tão mal que eles não... eles não querem, sabe? Trazer uma novidade é triste, né? Enfim. Me conta aqui embaixo, gente, quais séries você gostaria muito que passasse na RedeTV, ou de novo, que já passou, ou então séries que você gostaria que passasse lá. Eu acho que seria interessante, talvez, eles optarem, gente, por fazer parcerias com algum streaming, tem muitas horas ali, né? Eles poderiam se presentar. Ou então, Watson, quer vender a grade? Vende, mas vende pra uma empresa, tipo assim, faz parceria com uma Crush Roll, passa uns anime de manhã, sabe? Vende espaço pra algum streaming, igual o SBT vendia pra Disney, né? Há uns tempos atrás, duas horas, três horas da grade. Vende, é melhor vender pra uma Disney, gente, um espaço, do que vender pra igreja. Ninguém aguenta mais igreja, gente, esses pastores aí, pegando o dízimo do povo, sabe? Tipo, sabe? Ninguém acredita mais nessas coisas. E quando eu falo aqui, tem gente até que pode ficar puto, mas é verdade, gente, esse povo só pensa em dízimo, sabe? Esse povo só pensa no próprio nariz, ninguém tá nem aí pra ajudar ninguém. Isso tudo é comércio, igreja hoje em dia é comércio, entendeu? Esses pastores aí, eles colocam tudo isso na televisão, não é pra ajudar ninguém, é pra faturar em cima da tua fé. E tem gente besta, que acaba inocentemente acreditando, Watson, entendeu? Então, tipo, a gente precisa ter essa noção, que tudo hoje em dia é comércio, gente. Esse vídeo aqui é um comércio. Esse vídeo aqui, enquanto você tá me assistindo, tá entrando anúncio. E se não entrar anúncio, pelo menos a tua assistida, já me gera anúncio, de certa forma, comercial de certa forma, monetização. Então, tudo hoje em dia, atentado, é comércio. É a minha opinião aqui, não é somente a minha opinião. É um comércio, entendeu? Então, as pessoas precisam acordar pra isso. As pessoas não acordam. Um vídeo que você vê no Kawai, é um comércio. Você tá assistindo e dando dinheiro pra aquela pessoa, indiretamente. Então, acordem pra vida, entendeu? De acordo com a análise das safras e mercado... E aí